Por essa falta de comunicação em casa, ansiedade, agora a questão da autoestima frágil também acaba atrapalhando isso? Sim, a autoestima. Ou não tem nada a ver? Tem a ver porque nós não nos conhecemos. O autoconhecimento é uma ferramenta fenomenal para se aprender a se expressar, a falar em público, para usar a comunicação de forma eficaz. E aí a pergunta que eu faço sempre é quem você é como comunicador, como comunicadora? As pessoas não sabem responder. Poucas são as pessoas que se gravam e se veem. Se estudam, né? Se estudam. Como que você fala? Como é o som da sua voz? Qual é a percepção que as pessoas têm de você? Qual é o seu perfil comportamental? Como são as suas atitudes? Como você lida com conflitos, por exemplo? Porque a comunicação não é só um bate-papo como a gente está fazendo aqui, passando conhecimento. Tem diversas formas de comunicação. Você às vezes argumentar o seu ponto de vista, como é difícil isso. Defender um ponto de vista, dependendo do perfil do outro. Porque é muito fácil você se relacionar com pessoas que têm um perfil parecido com o seu. Por exemplo, eu aqui com você, a gente já parece amiga e a gente faz. Mas nem todo mundo é assim, porque o nosso perfil comportamental é parecido. Agora, há pessoas que se comportam de forma completamente diferente. Não é que ela está resistente ou ela não gosta de você, ela só é diferente. E aí que vem os desafios de você se relacionar com pessoas que têm um perfil oposto ao seu. Tem um livro até chamado Cercado por Idiotas. É estranho o nome. Os idiotas são as pessoas diferentes que a gente começa a rotular. Ah, fulano de tal é grosso. O outro é sensível. O outro fala demais. Não é ela, só é diferente. Eles são diferentes. E aí você precisa adaptar a sua linguagem ao outro, até porque comunicação não é o que eu digo. E sim o que o outro entende. E aí entra o poder do autoconhecimento, de você conhecer, reconhecer as próprias emoções. Saber identificar as emoções dos outros. Quer dizer, você se conhecer é fundamental também, né? Tá ligado à autoestima. Você acreditar na sua capacidade de ser estimado, de ser admirado pelas pessoas. Um dos pilares da autoestima é a auto eficácia. É a sua capacidade de executar as tarefas com maestria. E muita gente não acredita. Seus pontos fortes, né? Seus pontos fortes. Aí pra isso você precisa mergulhar profundamente. Quais são os seus talentos, seus pontos fortes? O que você faz bem? Quais são os conhecimentos e habilidades que você precisa desenvolver pra conseguir alcançar o que você quer? E qual é o seu objetivo de comunicação? Esse é o principal ponto. Ah, não. Eu quero ser uma comunicadora excelente como a Flávia. Muito obrigada. Olha, eu tô até vaidosa aqui. Não é? Excelente. Olha a voz dela. Vou até acreditar. Uma desenvoltura. Não, eu quero, por exemplo, desenvolver minha comunicação para palestrar. Eu quero saber argumentar sobre pressão. Eu quero me expor em podcasts. Eu quero liderar uma reunião. Eu quero me transformar em um líder. Eu quero melhorar meu relacionamento com meus filhos, com meu marido, com minha esposa, com meus parentes. Na vida acadêmica, eu quero ministrar aulas. Então você precisa entender qual é o seu objetivo de comunicação. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto